O perigo da insatisfação, o perigo da insatisfação, Josué capítulo 17 versículo 14 até o versículo de número 18, antes de ler o texto nós queremos mais uma vez registrar aqui a nossa gratidão por ter você, você amigo, você irmão que está nos visitando, que está conosco aqui nessa noite e a você que está na sua casa participando do culto e eu convido a que você participe ativamente conosco, abrindo a bíblia, lendo as escrituras, preparando-se para ouvir a voz de Deus por meio da leitura e da exposição da palavra do Senhor nosso Deus. Livro de Josué 17 versículo 14 ao 18, assim está escrito na palavra de Deus, então o povo dos filhos de José disse a Josué, por que me deste por herança uma sorte apenas e um quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Disse-lhe Josué, se és grande povo, sobe ao bosque e abre ali clareira na terra dos perezeus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim é estreita demais, te é estreita demais. Então disseram os filhos de José, a região montanhosa não nos basta e todos os cananeus que habitam na terra do vale tem carros de ferro, tanto os que estão em Betseã e as suas vilas como os que estão no vale de Jeziriel. Jeziriel. Falou Josué a casa de José a Efraim e a Manassés dizendo, tu és povo numeroso e forte, não terás uma sorte apenas, porém a região montanhosa será tua, ainda que é bosque, portalaás e até as suas extremidades será todo teu, porque expulsarás os cananeus, ainda que possuem carros de ferro e são fortes. Vamos orar uma vez mais, feche os olhos e peça ao Senhor para falar ao seu coração nessa noite. Deus bendito, nós estamos na tua santa e gloriosa presença e é muito bom estar aqui. Nós precisamos, ó Deus, nesse momento de adoração, de culto que prestamos a ti, da tua assistência para entendermos a tua palavra, para ouvirmos a tua voz de um modo diligente, com o coração aberto e disposto, que o Senhor incline os nossos ouvidos para que tenhamos condição de ouvi-lo atentamente nessa noite. Que o Senhor leve cativo ao Senhoria de Jesus, a nossa mente, o nosso pensamento e que haja transformação, que haja santificação no rebanho do Senhor nessa noite. Que o Senhor nos visite, que o teu Espírito e o Espírito da Palavra possa falar de uma maneira grandiosa e graciosa ao coração da noiva de Jesus. Senhor Deus, glorifica o teu Filho aqui nessa noite, aquele que está exaltado à direita do Senhor nosso Deus. Que o teu Espírito leve-nos a contemplar aquele que venceu a morte e está vivo, glorificado e exaltado, que virá para buscar a igreja e para julgar os vivos e os mortos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O perigo da insatisfação. Nos meus dias contando para vocês e situando vocês dentro de uma situação pueril da vida, nos meus dias de criança, era inadmissível o que eu vou contar para vocês. Era inadmissível. Se nós fizéssemos um tipo de coisa, como eu vou contar para vocês, que alguns de vocês conhecem, dentro do contexto da família, certamente o coro de finado boi nos visitava. Não tínhamos esse direito. E nós sabíamos disso. E qual é a situação que eu estou falando, que é uma situação pueril, que acontece dentro de algumas das nossas casas? Talvez na sua não, mas eu posso dizer que isso acontece lá em casa. Já aconteceu. Eu sei que os seus meninos não são mal educados assim, mas os meus, às vezes, têm esse comportamento. Mas tem lá, às vezes, um danoninho na geladeira, um suco, leite, um biscoito, água e sal. Às vezes, até uma bolacha, um pão, um pão de forma. Tem lá. Tem lá, às vezes, o tatashi. Tatashi. É uma comida que eu aprendi esses dias com a minha filha. Não é uma culinária japonesa. Tatashi. Eu perguntei, o que é isso, filha, que você comeu? Porque, na segunda-feira, é o cardápio lá de casa, lá em Vitória, né? Ou da casa deles, como eles falam, né? A casa deles. A nossa casa é aqui. E é aqui mesmo. Então, ela falou, hoje eu comi tatashi. Eu falei, deve ser algum prato japonês, né? Aí, eu descobri que o tatashi é ovo, né? Tatashi. Você bate duas vezes, crebra, e aí, na gordura, né? Tatashi. Eu conhecia como o chão de dentro de frango. E, então, às vezes, as crianças, né, assumem esse comportamento, falam, não tem nada para comer. E você fala, tem. Mas, talvez, não tenha o que ele quer comer, né? O que ele deseja comer. É um tipo de, ainda que não com o entendimento que nós temos, mas é um tipo de demonstração de insatisfação, de falta de gratidão, de reconhecimento, que, na verdade, tem. Tem mais de um alimento para se comer, pode até se escolher. Porque, quase sempre, a gente tem, né, irmãos? Deus tem sido muito gracioso com as nossas casas. Eu disse a vocês, no meu tempo de infância, se eu fizesse isso, a coisa não ficava legal, não. Não ficava legal. E o que é que está, assim, ainda que nessa história pueril, que vocês bem conhecem, de vivenciar, ou de já ter se comportado assim, talvez alguns de vocês, e agora os nossos filhos, ou talvez para alguns de vocês, os netos, né, existe um pressuposto dessa insatisfação que resulta nessa reclamação, nessa queixa que a criança faz. Ela pode ser, em primeiro lugar, por ignorância, por não ter um conhecimento do que tem no armário, sei lá, na geladeira, alguma coisa assim. Então, ela não tem esse conhecimento empírico, prático, né? Então, ela está provida, talvez, do conhecimento do todo, do que se tem na dispensa. Então, ela revela essa insatisfação por ignorância, por não conhecer o que de fato se tem. Mas ela também, ainda que a criança não tenha todo o conhecimento, e às vezes acontece com crianças maiores, como nós, é uma ausência, ausência de gratidão por saber que nós temos, na verdade, temos sim. Temos sim. E o que é insatisfação? Eu fui ao dicionário para ver o que é uma insatisfação, como o dicionário iria definir isso. Ele vai dizer o seguinte, desagrado, a sensação de descontentamento, insatisfação pode se manifestar com o trabalho, na vida, na família, com o que se tem. Então, são algumas das definições. E ele vai, além de dizer assim, aborrecimento, o que causa um sentimento, em alguns, de raiva, de vazio, de tédio, desprazer, falta de contentamento, de agrado, de prazer com as coisas que se tem. Então, veja aí. Talvez você já passou por esse tipo de comportamento, de atitude, de insatisfação. Nas mais variadas formas, como nós vimos, da amplitude que o dicionário traz. Mas existe uma pedagogia muito eficiente, divina. Qual seja, as escrituras, o ensino das escrituras, o exemplo que a gente tem, tanto do ponto de vista negativo, quanto do ponto de vista positivo. Ora para não imitar, ora para imitar. como se procede diante de situações diversas e que se tem um coração contente, grato, feliz com aquilo que se tem e até mesmo com aquilo que não se tem, ou por não se ter momentaneamente, circunstancialmente. Então, qual é a pedagogia eficiente disso? Eu cito uma porção das escrituras do apóstolo Paulo, que se encontra na carta aos filipenses, no capítulo 4, versículo 10, ao versículo de número 13. O apóstolo Paulo escreveu essa carta quando estava preso. E essa carta, ela é apelidada, digamos assim, como a carta da alegria. Porque, embora estivesse preso, o tema que permeia essa carta é a alegria. E quando Paulo está avançando para concluir a carta aos filipenses, ele traz essa ideia do contentamento dentro de situações paradoxais, contraditórias. E escutem o que ele diz, então, o que diz a palavra de Deus. Ele diz assim, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. E aí Paulo diz, digo isto não por causa da pobreza. Porque aprendi, veja só, aprendi, o verbo aprender aqui é de onde vem a palavra pedagogia, da mesma raiz. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E ele diz, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado de tudo e em todas as coisas, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez. E aí ele traz aquela máxima que muitos de vocês conhecem e recitam. Tudo posso naquele que me fortalece. Então vejam, que aqui nós temos uma verdade que traz esse elemento da pedagogia dentro da sua dinâmica eficiente em treinar os servos de Deus para que eles sejam contentes, gratos, felizes a despeito das situações. Eu volto a repetir o que ele disse, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você é uma pessoa contente? Você é uma pessoa satisfeita com o que Deus te deu? Você é uma pessoa satisfeita com a família que Deus te deu? Com as bênçãos que Deus tem dado a você? Eu não estou perguntando se a sua família é perfeita. A minha família não é perfeita. Mas eu não sei como seria minha vida sem a minha família, sem a minha esposa, sem meus filhos, sem a minha filha. Porque eles me completam. Eles me fazem bem. Eles são instrumentos de Deus que me ajudam a experimentar coisas extraordinárias. Você é uma pessoa contente? Você está satisfeita? Você é uma pessoa feliz com as coisas que Deus tem te propiciado? Então nós vemos essa questão da pedagogia bíblica do ponto de vista, nesse texto que nós lembramos de Paulo, Paulo, do ponto de vista positivo. Paulo está nos dando uma pista de que você pode aprender a ser uma pessoa contente. Não importa se você, em algum momento, vai estar experimentando um momento de fartura, de prosperidade, e, em outro momento da sua vida, da sua história, você estará enfrentando um momento de escassez. Às vezes, a vida tem esses altos e baixos. Nós não estamos o tempo todo no pódio, celebrando as vitórias da vida. Às vezes, a gente desce no vale. Mas a questão é, se eu descer no vale, ainda assim, eu serei uma pessoa satisfeita? Pense nisso. Eu penso que a compreensão de quem você é em Cristo vai fazer com que o seu coração aprenda a se aquietar, a descansar nas verdades de quem você já é em Cristo e do que você já tem em Cristo. E não pela falta daquilo que você pressupõe ter ou daquilo que você gostaria ter e, até no momento, você não tem. Você não vai ficar aprisionado e cabisbaixo por conta disso, porque você já é grato com aquilo que Deus já te deu. E nessa passagem, então, voltando para Josué, ela também leva-nos a uma reflexão profunda sobre o contentamento. Sobre o que pode desencadear no coração de uma pessoa, de um ser humano, insatisfação. E é interessante, porque vocês têm percebido aqui, já há alguns domingos, que esse é o momento que Deus está doando às terras que foram prometidas aos patriarcas. Aquelas pessoas não tinham nenhum mérito para receber aquelas terras, aquelas tribos, aquelas famílias. Elas não tinham nenhuma virtude que pudesse credenciá-las para receber e falar assim, é nosso, porque é fruto da nossa conquista, do labor, do nosso trabalho, da nossa sabedoria, do nosso empenho. Muito embora no exercício da fé, elas tiveram que trabalhar, tiveram que ir para o fronte, para as batalhas, encarar os inimigos, vencer as resistências que estiveram diante delas. Mas, a despeito disso, o que está acontecendo ali é uma doação da graça de Deus. É Deus cumprindo a sua promessa. É Deus mostrando que Ele é um Deus fiel, que as pessoas podem confiar nele. Que Ele não muda, que Ele é imutável. Que Ele é o Deus eterno. E o que Ele falou, Ele cumpre o que Ele falou. Então, veja só. Só que nesse momento que está acontecendo essas partilhas das terras, nós teremos aquilo que eu já falei com vocês aqui, algumas passagens estanques. Ele vai fazendo narrativas de terras, de divisões, da geografia, das fronteiras, de cidades, de aldeias, de vilarejos, de inimigos que foram vencidos. E, de repente, o texto dá uma pausa para trazer uma informação importante para aqueles primeiros leitores. Então, nós já vimos, por exemplo, que dentro desse contexto das partilhas, ou da partilha de terra, da doação das terras, nós já tivemos um momento em que as terras estavam sendo doadas a ajudar. A primeira tíbula recebia a sua porção. E, de repente, Caleb levanta a mão e fala assim, Josué, você se lembra que Deus falou por meio de Moisés, quando nós voltávamos daquela missão que nós fomos espiar as terras, e Deus falou assim, olha, aquelas terras lá, visto que Caleb perseverou em me seguir, aquelas terras, aqueles montes onde vivem os gigantes, aquelas terras serão doadas a Caleb. Então, dá uma pausa, sim, quando Caleb faz essa reivindicação, e ele, então, avança, Josué reconhece essa promessa de Deus, e ele, corajosamente, perseverantemente, conquista aquelas terras. Tem um outro texto da filha de Caleb, porque filho de peixe, peixinho é, ela também é uma mulher guerrida, corajosa, quando ela se casa com o primo, o sobrinho de Caleb, o Toniel, ela, então, recebe uma parte das terras e ela fala assim com o marido, olha, fala com o papai lá para dar uma terra que tenha água, essa terra que ele deu, veja só, acabou de casar, e terra sem água não produz nada, é difícil, especialmente naquele contexto, você precisa olhar dentro daquele contexto, não tinha os recursos que nós tínhamos para explorar as terras que não tem água para que surja ali uma fonte, e aí, Caleb dá para ela, as fontes superiores e inferiores, de repente, mais tarde, aparece aquelas cinco irmãs que nós vimos na semana passada, que levantam as mãos, elas são órfãs, mas elas estão asseguradas pela lei de Deus, Deus falou também, essas mulheres também terão herança no meio dos seus irmãos, então tem essas pausas, só que agora a pausa é para falar de duas tribos, descendentes de José, os filhos de José, Efraim e Manassés, e eles têm uma queixa, o pedido deles não se compara ao pedido de Caleb, a reivindicação da filha de Caleb, e nem daquelas cinco irmãs que nós vimos na semana passada, neste mesmo capítulo, eles estão trazendo uma queixa, que revela insatisfação, parece que eles não atentaram, que aquilo tudo que eles estão recebendo, ou que eles tinham recebido, é a graça de Deus que se manifestou, presenteando-os, eles não tem mérito para receber aquilo, e Josué não usou a lei para privá-los, Josué está cumprindo o que Deus está fazendo, então se essa parte aqui caiu para você, é essa parte que é sua, se é grande ou se é pequena, então discuta com Deus isso, mas é essa a parte sua, então eles vêm com essa queixa, com essa pergunta, ela não tem a mesma legitimidade que tinham aqueles outros personagens, que aqui nós falamos, e aqui, sobre o perigo da insatisfação, nós vamos ver algumas verdades, pontuar algumas coisas, sobre algumas aplicações para a nossa vida, para refletirmos, para aprendermos como não nos posicionarmos, e para aprendermos como nós devemos nos posicionar, diante da graciosidade de Deus, que vem até nós, e nos dá as suas dadivosas bênçãos, então a primeira coisa, a insatisfação revela a ingratidão, insatisfação revela ingratidão, vejam o que o texto diz assim, então o povo dos filhos de José, disse a Josué, por que me deste por herança, uma sorte apenas, e um quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o senhor, até aqui, me tem abençoado, então nessa, nessa fala, nessa abordagem, nessa pergunta que é feita e dirigida a Josué, você vai perceber, que aqui há esse, esse elemento, da insatisfação, que revela ingratidão, um povo que viveu, a vida toda no deserto, que era escravo, que não tinha liberdade, que não tinha terras, tinha uma promessa, uma promessa do Deus eterno e fiel, e agora que finalmente Deus, está presenteando esse povo, está tornando esse povo, um povo proprietário de terras, um povo que peregrinou, que foi escravo, e que peregrinou 40 anos, está recebendo o seu quinhão, a sua herança, esse povo se queixa, falta de gratidão, ela acontece, primeiro porque, parece que há a falta de reconhecimento, e quando há falta de reconhecimento, é como que os olhos vão ficando ofuscados, impedidos, de reconhecer o que já se tem, o que já se recebeu, o que já está nas nossas mãos, e eles portanto, eles não percebem, que não é desse jeito, que se procede, que não é justo, que não é louvável, que não é nobre, assumir essa postura, então a falta de gratidão, ela que é resultado de reconhecimento, ela acaba ofuscando os seus olhos, e você já tem coisas nas suas mãos, mas você está insatisfeito, você não tem contentamento, você não está feliz, com aquilo que você já recebeu, e aí nós aprendemos, algumas verdades nesse ponto, primeiro, a ingratidão, ela se dá, por falta de reconhecimento, daquilo que já se foi, recebido por obra, e graça de Deus, é isso que acontece, quando você, sendo, agraciado por Deus, com tudo quanto você, tem recebido, embora você não tenha, alcançado o que você, às vezes, tem planejado, tem tido como alvo, entretanto, quando você assume, essa postura, está revelando, a ausência, de gratidão, você não consegue perceber, é um palmo do seu, do seu nariz, que na verdade, Deus já tem sido, muitíssimo gracioso, que você na verdade, não merecia nada, que tudo que você tem, que tudo que você é, que tudo que aconteceu, na sua vida, é fruto da graça, de Deus, mas quando não se há, esse espírito, essa postura, essa atitude, diante de Deus, o que resulta, é nisso, insatisfação, coração ingrato, segundo lugar, a ingratidão, também acontece, por causa da falta, de contentamento, com o que tem, com o que já é meu, com aquilo, que já está, em minha posse, você sabe que tem, mas acha, pouco demais, o que tem, entendem, você já recebeu, você já recebeu, mas você é ingrato, porque você, está descontente, com o que você recebeu, você queria mais, é como, um milionário, foi perguntado, ele falou assim, quanto é eficiente, ele falou, só um pouco mais, um pouco mais, nunca está satisfeito, com o que se tem, e acha, que o que tem, é pouco demais, meus irmãos, tem muita gente, tem muita gente, e talvez, entre nós, temos alguns de nós, aqui nessa noite, insatisfeitos, resmungando, reclamando, numa situação atípica, que o mundo enfrenta, de pandemia, quando se tem, tanta gente, tanta gente, passando por escassez, e você e eu, nós temos tido, sobejamente, mesmo assim, a gente tem sido ingrato, as nossas orações, são minguadas, não há verbalização, de gratidão, nas nossas orações, por todo o bem, que Deus tem feito, pelo modo, como Deus tem nos sustentado, pelo modo, como Deus tem nos cercado, pelas portas, que Deus tem aberto, pela janela dos céus, que continuam despejando, sobre nós, de uma maneira, tão graciosa, você, às vezes, não se dá conta, do que está acontecendo, no mundo, e você tem, esse coração, infeliz, ingrato, embora, você, lá no fundo, no fundo, você sabe, que você tem mais, do que outros, mas você, continua assim, como que, fechado, em si mesmo, e com essa fome, com esse apetite, insaciável, querendo mais, e mais, porque você acha, que tem pouco, enquanto tem muitas pessoas, que não tem, nada, aos filhos, os descendentes de José, parece que eles, não olharam, para a história, do pai, que eles tiveram, que homem, diferenciado, foi José, irmãos, que enfrentou, toda sorte, de males, de oposições, de inveja, de ódio, foi vendido, como mercadoria, mas José, era um homem, que tinha consciência, do plano de Deus, da mão de Deus, que dirige, da providência, de Deus, que se manifesta, nos momentos, mais difíceis, da vida, a ponto, de José dizer, foi Deus, que me mandou, adiante de vós, foi Deus, Deus transforma, o mal em bem, mas os descendentes, de José, parece que desconhecem, a história, e eles recebem, Josué, procede, juntamente, com o sacerdote, e os anciãos, e cai para eles, uma porção de terras, e eles vêm, e reclamam, e se queixam, a insatisfação, por que, existe o perigo, da insatisfação, porque a insatisfação, revela a ingratidão, uma pessoa, insatisfeita, pode estar certa, é uma pessoa, ingrata, e a oração dela, é semelhante, a oração, da propaganda, do Danoninho, antigo, que dizia, me dá, me dá, me dá, me dá Danoninho, Danoninho, dá, ela não para para dizer, Deus, como o senhor, tem sido gracioso, tem sido gracioso, inclusive, quando o senhor, não me deu, aquilo que eu, pleiteei, diante do senhor, mas nós, no nosso contexto, histórico, geográfico, regional, no Brasil, a gente não se dá conta, do que está acontecendo, nos estados, da nossa federação, nos rincões, do Brasil, nas cidades, pequenas, longe de nós, os apuros, que as pessoas, passam, as dificuldades, que elas têm tido, e você, as vezes, que tem, nem acorde, o que não tem, e ainda assim, chega diante de Deus, e se torna, essa pessoa ingrata, amargurada, a gente tem, para aprender, com essa tribo aqui, que esse, não é o caminho, a ser trilhado, em segundo lugar, a primeira então, é que a insatisfação, revela a ingratidão, em segundo lugar, a insatisfação, gera queixa, além de não trazer, esse aspecto, da gratidão, que deveria, eles deveriam dizer, olha, nós fomos escravos, nós peregrinamos, 40 anos no deserto, e agora, finalmente, nós temos as nossas terras, bendito seja Deus, que maravilha, Deus cumpriu, com a sua promessa, eles vêm, e agora, traz esse outro elemento, porque a insatisfação, gera queixa, isso é uma queixa, que eles estão fazendo, a queixa acontece, não como resultado, de alguma injustiça, sofrida, eles não estão sendo, injustiçados, aquelas terras, que eles receberam, aquela, aquela parte ali, Josué, não fez uma manobra, com a lei, para falar, não, vamos tirar um pedacinho deles, porque eles, não, Josué não fez isso, não, Josué, está agindo, de conforme, com a instrução de Deus, tudo que Josué, está fazendo, com a liderança, não tem essa, essa ideia, essa, de manipular, as leis, e os instrumentos, para beneficiar, um, uma tribo, em detrimento, da outra, de jeito nenhum, o Deus, que está conduzindo, e que está usando, esses homens, é o Deus justo, então, essas pessoas, essas tribos, essas duas tribos, não estão sofrendo, nenhuma, injustiça, então, a queixa, não é decorrente, da prática, da injustiça, sofrida, porque, às vezes, a queixa, se dá, por conta da injustiça, pode dar, pode acontecer, você está sendo injustiçado, vilipendiado, oprimido, então, você se queixa, você reclama, por que eu estou passando por isso, isso pode acontecer, e tantas vezes, tem acontecido, mas, não é o caso, a queixa aqui, decorre, por causa daquilo, que pensamos, sobre nós mesmos, olha só, que coisa interessante, a reclamação, aqui, acontece, por conta, da visão, que Efraim, Manassés, tem de si mesmo, qual é a visão, que eles tem de si mesmo, por que nos destes, por herança, uma sorte apenas, e um quião, sendo eu, grande povo, percebe, não é uma questão, de injustiça sofrida, é uma, uma queixa, que se dá, a partir da leitura, que eu faço, de quem eu sou, e quando eu acho, que eu sou o bastante, que eu sou bom o bastante, que eu tenho alguma virtude, que me confere, alguma coisa, em detrimento do outro, eu me queixo, é como a promoção, no emprego, uma história, que eu ouvi, sobre a promoção, uma parábola, na verdade, de que, o sujeito, chega para o chefe, e nota, que uma pessoa, foi promovida, e ele, que já tinha 15 anos, aguardando essa promoção, não veio para ele, e ele se queixa, por que não foi para mim, era eu quem merecia, e tal, e aí o chefe, ah, mas por que você acha, que era você, e ele então diz o porquê, e elenca ali algumas razões, e de repente, ouve-se um barulho, e o chefe pede para ele ir lá fora, e olhar o que está acontecendo, e ele vai uma vez, e olha, são caminhões que estão passando, aí o chefe fala, quantos caminhões, aí ele tem que voltar de novo, para trazer, e de repente, depois de várias colocações, o chefe chama, o que foi promovido, e aí já é uma questão, de meritocracia, e fala assim, fulano vai lá, vê o que está acontecendo, aí o fulano vai e vê, e constata, por exemplo, e traz o número dos caminhões, o que os caminhões estão levando, de uma vez só, ele fala assim, e aí, mas essa é uma questão atípica, de uma avaliação do outro, e não de quem foi promovido, é o outro que olha, para essa questão, mas aqui não há queixa, se dá, em razão, de que ele olha, essas tribos olham para si, e dentro dessa situação toda, e falam, nós somos um povo grande, forte, nós somos um povo, que temos sido abençoado de Deus, como assim agora, não nos vem um pedaço, substancioso, de terra, nós estamos ficando prejuízo, você se queixa, e murmura, porque as vezes, você tem uma visão, de que você é bom demais, você se queixa, e reclama as vezes, nas suas orações, é porque você acha, que merece alguma coisa, é porque você acha, que você é melhor, do que o outro, você se queixa as vezes, porque você as vezes, está envolto, numa capa, de farisaísmo, e fala assim, aí eu dou o dismo, todo mês, eu dou oferta, mando oferta, para o missionário, e as coisas não acontecem, não chove lá, na minha horta, e o outro, está acontecendo, as coisas estão, indo, eu nunca vi ele, dedicar as primícias a Deus, e nem tem que ver, quem tem que ver é Deus, mas você começa a achar, que você tem, uma credencial, que você tem virtudes, é isso que está acontecendo, com Efraim, em Manassés, quando nós pensamos, no que somos, dentro de uma compreensão, da nossa suposta, meritocracia, daí, somos levados, aos resmungos, às queixas, às murmurações, Deus nos livre disso, Deus nos livre disso, postulamos, e apresentamos, as nossas queixas, com base nos nossos desejos, que são baseados, nos nossos méritos, nossa justiça, é uma lástima, não compreendeu, a graça de Deus, não compreendeu, o favor de Deus, que é imerecido, ele dá, quem quer, do tamanho que quer, com a porção, que ele quer, e mesmo, quando ele não dar, ele continua sendo, sendo gracioso, e bom, então, perigo da insatisfação, ela se mostra, porque ela, revela ingratidão, porque ela, gera queixa, no coração, de quem já recebeu, e essa, essa noção, é exatamente isso, inclusive, dentro de um ponto, muito nobre, eles fazem, essa queixa, verbalizam, essa queixa, a partir de um ponto, muito nobre, qual seja, o princípio, criacional, quando eles, colocam assim, no finalzinho, olha, visto que o senhor, até aqui, me tem abençoado, eles estão falando, dos filhos, que eles tiveram, do crescimento, das famílias, pensando, no Gênesis, capítulo 1, versículo 28, que Deus, haveria de, abençoar o casal, da aliança, com filhos, então, já que eles, têm tido filhos, eles olham, inclusive, olham uma coisa, muito nobre, para queixar-se, diante de Deus, como que, dizendo, que é um tipo, de contradição, já que Deus, tem nos abençoado, com tantos filhos, então, nós teríamos, que ter mais, não é assim, que funciona, um equívoco, mas, o argumento, é usado, a partir, desse aspecto, tão nobre, que é receber filhos, é receber filhos, a nossa insatisfação, irmãos, a nossa insatisfação, com que temos, faz uma revelação, inquietante, quando você, assume, essa postura, revela, esse espírito, de insatisfação, isso está revelando, algo inquietante, qual seja, revela, o vazio, que você tem, de Deus, da abundância, do ser de Deus, na sua vida, da plenitude, de Deus, na sua vida, o exemplo, disso, que nós podemos tomar, é o exemplo, de Davi, que tinha tudo, e que num dia, porque não foi, ao campo de batalha, com o seu exército, sobe, para o terraço, do seu palácio, e avista, uma mulher, que está tomando banho, nua, formosa, e ele então, toma, uma medida, insana, pecaminosa, maligna, e depois, quando Deus, diante do enredo, encurtando a história, depois que Deus, tira a máscara de Davi, que oculta, o seu pecado, de adultério, de homicídio, e de vários outros, delitos, de quebra, dos mandamentos, de Deus, o profeta diz, Davi, se fosse pouco, o que você tem, você acha que Deus, não teria te dado mais? quando há, essa, essa caminhada, esse caminho, que nós fazemos, numa via paralela, numa tentativa, de nos apropriarmos, de coisas, que não nos são legítimas, e que a nossa alma, se queixa, por conta disso, em busca, desse subterfúgio, naquilo que é perecível, e clamamos, e desejamos, e queremos, nos apropriar disso, é sinal, que você, não está pleno, em Deus, em Cristo Jesus, de quem, Paulo depois, foi alcançado, disse, eu aprendi, a viver contente, quando um homem, abandona, a sua relação conjugal, e assume, ou envereda, por uma, infidelidade conjugal, homem, mulher, seja lá o que for, isso é uma demonstração, de falta, de plenitude, em Deus, de estar saciado, em Deus, essa pessoa, a pessoa vazia, e o que está regendo, a vida dela, é ela mesma, e os seus desejos, insaciáveis, não pode ser assim, não pode ser assim, uma pessoa, que foi alcançada, pelo Senhor Jesus, que viu a delícia, que o evangelho, traz para a alma, e para o coração, gozo, alegria, ela está contente, plena, naquele que nos amou, naquele que preenche, a nossa vida, que sacia, o nosso coração, e a nossa alma, quando você, busca, prazeres, fora da legitimidade, daquilo que Deus estabelece, é uma demonstração, de que você, é uma pessoa, insatisfeita, e não está feliz, com o que Deus, tem te dado, e aí, você se queixa, você reclama, sabe, sabe o que Josué faz, quando, esses povos, essas duas tribos, comparecem, para fazer essa queixa, Josué, usa de ironia, Josué, ironizando, no primeiro momento, depois Josué, oferece uma palavra, de encorajamento, e uma palavra, de garantia, embasada, na promessa, do próprio Deus, mas a priori, quando eles, eles disseram assim, sendo eu, grande povo, faz a pergunta, agora o versículo, 15, é a ironia, que Josué usa, se és grande povo, sobe ao bosque, e abre ali, uma clareira, se vocês, são bons mesmo, então vão lá, avancem, subam os montes, encarem os inimigos, já que vocês, são bons o suficiente, então vai, então Josué, sutilmente, jeitosamente, acabam ironizando, dando uma catucada, no egoísmo, na insatisfação, esvaziando, essa bexiga deles, para que eles, voltem a sensatez, e compreendam, que tudo ali, é graça de Deus, é graça de Deus, não é você, não é por conta de você, é por conta, de quem ele é, é por conta, do que ele prometeu, é por conta, da iniciativa dele, vir até nós, e doarmos, as suas bênçãos, é isso, é isso, e eu caminho aqui, para a gente, considerar, algumas verdades aqui, conclusivas, a primeira é, Josué, tipo de Cristo, aqui, o nome dele, inclusive, já traz, essa ideia, de salvação, salvador, então ele é um tipo, de Cristo, em seu livro, nessa jornada, de conquistas, de vitórias, mas eu quero te dizer, que a semelhança, de Josué, quando a gente, estriba, a nossa, a nossa queixa, é revelada, é, verbalizada, a partir daquilo, que nós pensamos, de nós mesmos, sabe o que acontece, Cristo, Cristo, ironiza, da nossa, arrogância, a nossa, prepotência, a nossa, jaquitância, porque nós, nos achamos, merecedores, Cristo olha, e fala, não entendeu, menino bobinho, essa menina, menina bobinha, não entendeu, é preciso entender, não há merecimento, nisso, e se alguma coisa, lhe será doada, não é porque você, é sábio, em relação ao outro, não é porque você, tem competências, melhores e maiores, do que o outro, não é por conta disso, é porque ele, resolveu doar, e deveríamos, ficar contentes, com o que ele, já nos doou, em segundo lugar, o Senhor Jesus, a semelhança, de Josué, o Senhor Jesus, fala, dando instruções, aos insatisfeitos, para que eles aprendam, o Senhor Jesus, não deixa também, os insatisfeitos, sem instruções, sem correções, não é assim, filho meu, não é assim, serva minha, que se vive, não é assim, que se posiciona, aprendam, com aqueles, que aprenderam, e deixaram as lições, de como se vive, diante de mim, ele continua, dando instruções, para os insatisfeitos, para os ingratos, aqueles que tem, os corações, que não revelam ainda, a gratidão, por ter recebido, tais bênçãos, ele fala, aos seus, mostrando, como se deve proceder, ele, a semelhança, de Josué, ele revela, também paciência, o Senhor Jesus, tem sido, muito paciente, para conosco, irmãos, se, se ele, se ele, fosse, nos tratar, rigor, com a sua lei, por conta, das nossas, posturas, e atitudes, em relação, às suas bênçãos, e diante, da sua presença, ele, nos puniria, mas, ele, exerce, paciência, ele, é, longânimo, para conosco, é por isso, que ele, não tem, nos fulminado, por isso, que ele, nos trata, com misericórdia, com amor, e, compaixão, como, nós devemos, nos precaver, da insatisfação, quais são, as possíveis, medidas, que nós, precisamos tomar, e adotar, e colocar, como, como regras, sólidas, bem firmadas, para nos guiar, para a gente, não ter esse coração, insatisfeito, em primeiro lugar, desenvolva, uma atitude, de gratidão, desenvolva, uma atitude, de gratidão, por que, que eu estou falando, de uma atitude, de gratidão, porque gratidão, não é fruto, só de reconhecimento, tem gente, que reconhece, mas, não assume, uma atitude, de gratidão, é diferente, ela tem informação, de que recebeu, de que foi alcançada, pela graça de Deus, mas, ela não assume, essa atitude, desse espírito grato, que declara, diante de Deus, o quão grato, ela é, e está, por todo o bem, que Deus tem feito, então, preste atenção, antes de se queixar, por achar, que você tem pouco demais, seja grato, por aquilo, que você já tem recebido, isso vai, é até sugestivo, né, isso vai imunizar, o seu coração, desse vírus, em segundo lugar, acolha, o que o Senhor Jesus, diz em sua palavra, acolha, o que o Senhor Jesus, diz, em sua palavra, sobre as instruções, que lhe dá, sobre o direcionamento, que lhe dá, pelo modo, como ele corrige, a sua visão, deturpada, e distorcida, e obedeça, a voz do Senhor, não apenas, dê atenção, no ouvir, mas seja obediente, ao que o Senhor, está falando para fazer, siga as instruções, do Senhor, e viva, para o seu inteiro, agrado, em terceiro lugar, envolva-se, com a causa de Cristo, envolva-se, com o trabalho, seja um trabalhador, na Seara, ao invés de ficar falando, não tenho, não recebi, precisava de um pouco mais, trabalhe, seja uma pessoa, engajada, na obra de Deus, para fazer as coisas de Deus, é o que Josué, vai falar, bom, vocês querem, então vamos, vamos a obra, vamos ao trabalho, primeiro ele, traz esse tom, irônico, mas depois Josué, traz uma palavra, de encorajamento, de garantias, que nós vamos ver, eu quero ver ainda, na finalização disso, mas antes, ele traz esse tom, envolva-se, com o trabalho, vocês sabiam, que é histórico, na igreja, que quase sempre, as pessoas, que mais dão trabalho, são aquelas, que não se envolvem, que não trabalham, são aquelas, que não trabalham, que tem mais tempo, para ficar observando, os erros, os desacertos, a liderança, porque quem está trabalhando, embora não seja cego, para ver que alguma coisa, não está bem, não fica com esse tom, belicoso, crítico, de encontrar defeitos, aqui e ali, então, gente que não tem o que fazer, fica encontrando defeitos, nos outros, não olha para si mesmas, então Josué, apresenta trabalho, tem missão, suba os montes, vença aqueles inimigos, aqueles que vocês mesmo, reconhecem, que tem um poder bélico, que vocês não tem, que tem carros de ferro, que estão mais bem preparados, que vocês avancem, trabalhem, tem muito crente hoje, que é degustador de sermão, só vem para ouvir o sermão, para ver como vai ser, o desempenho do pregador, não desce, o sermão não desce, porque ele é o degustador, o degustador não engole, envolva-se com o trabalho de Deus, e você vai parar, de ser essa pessoa insatisfeita, porque você vai ver, que o trabalho de Deus, exige esforço, exige sacrifício, você vai começar, a ombriar com outras pessoas, que estão militando, pela causa de Cristo, então você terá, melhor consciência, e esse espírito de insatisfação, não vai florescer, pelo contrário, você será mais grata, insatisfeito, e aí Josué, traz uma palavra de encorajamento, falou Josué, a casa de José, de José, a Efraim, a Manassés, versículo 17, dizendo, tu és povo numeroso e forte, não terás uma sorte apenas, ah, que graciosidade, mesmo na exortação, mesmo na correção, existe também graciosidade, porque Josué, traz essa palavra de graciosidade, de bondade, para com essas pessoas, mostrando, portanto, o tipo de Cristo, que ele era, e você sabe, qual é a diferença, entre uma palavra, de encorajamento, e uma palavra, de autoajuda, a diferença, é que a palavra, de encorajamento, da parte de Deus, ela não ignora, os desafios, e ela não centraliza, em você, exclusivamente, as ações, ela diz, tem muito trabalho, Josué, encoraja o povo, veja o que no versículo 18, ele diz assim, porém, a região montanhosa, será tua, ainda que, é bosque, cortar luás, e até as suas extremidades, será todo teu, porque, expulsarás, os cananeus, ainda que possuem, carros de ferro, e são fortes, então Josué, ele não ameniza, a palavra de encorajamento, é, avancem, conquistem, trabalhem, mas trabalhem, amparados, pela promessa, de Deus, e entenda uma coisa, tem muito trabalho, e tem muita resistência, para ser vencida, por parte, do inimigo, ai irmãos, essa palavra, é tão, é tão oportuna, para a geração, dos nossos filhos, porque a geração, dos nossos filhos, ela quer se dar bem, na vida, mas ela não quer ir, a luta, ela não quer trabalho, ela não quer encarar, os desafios, que estão aí, é uma geração, extremamente enfraquecida, frágil, qualquer coisa, que acontece, do ponto de vista, do não, do não acontecimento, da não realização, da não aprovação, no vestibular, no paz, como é o caso, dos nossos filhos aqui, ficam depressivos, começam, os pais falam assim, tem que levar, esse menino, no psicólogo, tem que ensinar, para esse menino, que nós vivemos, num mundo caído, e que aqui, não é o paraíso, meu irmão, aqui a gente, chora também, aqui é marcado, por trabalho, por muitas aflições, e sofrimentos, tem que colocar, diante dos meninos, fatos como eles são, e não como os filmes, de Hollywood, maquiando, deixando, aquilo tudo bonito, parecendo, cena, do cinema, com as suas cores, com o seu som maravilhoso, não, não é assim que funciona, Josué diz, olha, vocês vão de vencer, e conquistar, mas tem trabalho, tem inimigos lá, mas ele está encorajando, esse povo, e ele dá para esse povo, uma palavra, de vitória, uma palavra, de garantia, diante de tudo isso, Josué, existe graça, Josué, vocês já receberam, se queixaram, mas mesmo assim, será ampliado, as conquistas de vocês, vocês efetuarão, outras conquistas, tem muito trabalho, é verdade, mas até o trabalho, é fruto da graça de Deus, trabalhar, é uma bênção, é uma bênção, nós somos uma geração, ou, parte da nossa geração, olha o trabalho, como uma espécie de maldição, o cara fica pensando na chegada, da mega cena, do fim de ano, o crente não faz isso, mas a gente sabe que acontece isso por aí, não é verdade, ele fala, se eu ganhar na mega cena, nunca mais boto o pé no meu trabalho, ou quando eu me aposentar, nunca mais, eu vou comprar um sítio para mim, saudade do Éden, saudade do Éden, essa ideia de comprar o sítio, vou comprar um sítio para mim, e nunca mais eu vou trabalhar, mas ele se esquece, que o sítio exige trabalho, tem que botar a coisa em ordem, tem que cuidar, senão aquilo vai sendo destruído, trabalho também é bênção, é graça de Deus, e a vitória está sendo assegurada, Josué diz assim, olha, porque expulsarás, essa fala de Josué, não é uma fala desconectada, do que Deus tinha falado, pelo contrário, ela está conectada, com o que Deus disse, Deus já disse, que conquistas serão feitas, e mesmo diante desse coração de vocês, de queixa, elas serão feitas, porque são promessas de Deus, essas conquistas, basta vocês confiarem naquele que fez a promessa, bastam que vocês trabalhem fiados no que Deus falou, e então, vão à luta, vão e vençam, vençam os desafios, e os inimigos, em nome de Jesus, cuidado com o perigo, cuidado com a insatisfação, melhor dizendo, a insatisfação é um perigo, terrível, ela não condiz, com a nova natureza, que nós temos em Cristo Jesus, eu quero convidar você, a ficar em pé, nós vamos, nos preparando, para esse momento, em que nós nos...